18 de novembro, abertura oficial da Maringá Encantada 2022 segue até o dia 8 de janeiro de 2023 com uma programação riquíssima. E eu estou aqui em companhia do secretário de cultura, que conta aí essa abertura que tá pra começar, né? Finalmente chegou esse momento, depois de dois anos, voltar com a Maringá Encantada. Hoje damos início, tem a chegada do Papai Noel, a entrega da chave da chave. A chegada do Papai Noel, olha ele aqui! Oi, Papai Noel, tudo bom? Boa noite, boa noite, tudo bem? Olá! Uma boa noite a todos vocês. Depois de um longo tempo, né, Papai Noel? Está de volta, né? E veio pra trazer muita alegria, muita paz e desejar um Feliz Natal pra população de Maringá? Claro, com certeza. Afinal de contas, o Natal é importante porque é Cristo em vida, nas nossas vidas. Então isso é muito bom. E pra vocês eu desejo um Feliz Natal! Que alegria! E vamos ao vivo, nós estamos aqui, o Fatomaringá.com, pra prestigiar essa abertura. Conta pra nós o que vai acontecer. Nós estamos aqui na Praça de Todos os Santos. Nós estamos aqui na Praça de Todos os Santos, Reviver Magó. Daqui nós vamos sair em direção à Catedral. Mas não vai ser qualquer saída, vai ser um grande desfile. Nós temos ali num caminhão de som, digamos assim, uma banda, uma jazz band. Nós temos pessoas fantasiadas de Papai Noel, Mamãe Noel. Vão tocar canções natalinas, chamando a atenção, chamando a população. Na sequência nós teremos os duendes, que já estão espalhados, fazendo a alegria da galera. E depois lá vocês podem mostrar o trenó do Papai Noel com as renas deles, com as renas dele e da Mamãe Noel. Pra também chamar a atenção de toda a população. Aí chegando na Praça do Banks ali, a Praça dos Skatistas, a Pedro Álvares Cabral, nós teremos artistas circenses pra receber o Papai Noel. E aí a gente segue até a Catedral. Olha os duendes aí! Ah, que legal! Então, você falava, até te cortei um pouquinho, dois anos praticamente sem essa grande festa, né? Esse ano de 2022, a gente tem alegria pra comemorar e voltar a festejar o Natal novamente na cidade, com a Maringá Encantada. Pois é, a gente tá muito feliz, muito emocionado. E aqui na Praça, a criançada já chegou e tá todo mundo fazendo alegria. Olha os nossos duendes aí! Vamos falar com esse povo aqui aí. Alegria pra esse Natal, depois de tantos anos, sem poder comemorar essa festa? A gente tá muito feliz e muito ansiosa pra começar. E é a primeira vez que você participa como duende ou você já vem participando em outras comemorações? Sim, a minha é a primeira, a do meu amigo também, mas tem pessoas que já participaram. Vocês são de um grupo de teatro, alguma coisa? Ah, é todo mundo um pouco diferenciado. A gente foi se encontrando, não é especificamente de um grupo. E como que vai ser a noite com os doentes? O que a população pode esperar hoje? Muita alegria! Muita animação, alegria, felicidade. Depois de tanto tempo parado, a gente voltou. Quero ver essa alegria, então! Tá vendo o Fatomaringá.com aqui, ao vivo, pra ver essa partença, vamos dizer, em língua italiana, pra essa partida da grande parada e o que a população pode esperar pra esse Maringá encantado, pra essa grande festa, essas noites mágicas. Pra hoje nós teremos essa abertura. Já começou com o show da Duda Bertelli, depois vai ter a entrega da chave pro Papai Noel, e depois o show com o Lucas Lucco. Olha a música tocando no fundo aí. Depois nós teremos amanhã o show do Wagner Barreto na praça, chegada e espetáculo do Papai Noel lá em Floriano, e o Guatemi também no final de semana. Aí tem uma programação em estética no site da Prefeitura e nas redes sociais da Secretaria de Cultura também. E tem Copa do Mundo, né? Felicidade chegando, o Brasil vai ser campeão. Tamo torcendo também. Então, tem de tudo. Tem telão pra assistir, acompanhar a Copa do Mundo. Tem os parques de diversões que ainda não estão totalmente prontos, mas que na próxima semana vai estar à disposição da população. E o mais interessante é que esse ano vocês levaram as luzes de Natal pra mais praças, né? Sim, a ideia é de que a população participe cada vez mais do nosso Natal, e que também as pessoas da nossa região, independentemente dos locais aos quais elas tenham acesso, cheguem, possam desfrutar também do Natal. É a Maringá Encantada, gestão do prefeito Luiz Sismaya, movendo aí os corações com muito amor e muito Natal na vida das pessoas. Chama o pessoal pra participar dessa grande festa, Victor. Pessoal, fica o convite. Fica o convite também pro pessoal do fato que já é de casa. Vamos participar. Hoje é chegada, a programação vai até janeiro. Tem muita arte, muita cultura, muita brincadeira, muito espírito natalino, que também reina a bondade, o amor, a paz no coração de todo mundo aí. Vem pra Maringá Encantada! E Feliz Natal pra todo mundo! Feliz Natal pra vocês, especialmente, pra todo mundo, que 2023 seja o ano ainda melhor pra todos nós. Feliz Natal pra todos nós. que delícia e a parada musical e os doentes começando a noite mágica dessa sexta-feira, 18 de novembro. E aí Amém. É o Fatomaringá.com acompanhando a abertura oficial da Maringá Encantada 2022. Amém. E quem passa por aqui também não deixa de registrar esse momento da chegada do Papai Noel à festa da Maringá Encantada 2022. E essa festa é bastante esperada porque Maringá ficou praticamente dois anos sem poder fazer essa grande festa e a prefeitura pretende arrecadar com turismo com a Maringá Encantada em 2022. Maringá Encantada Maringá Encantada Maringá Encantada Maringá Encantada em 2022. Qual a sua impressão, Carlos? Bom, tem impressão que com todo esse calor as pessoas faliam muito bem a não ficar assistindo pela televisão, igual a gente está transmitindo. Agradecemos a audiência, mas venha para a rua, venha, olha aí a felicidade dos jovens aqui, né? Estão se divertindo em voltar para as ruas de Maringá e aí passando ele que vai chegar e vai fazer explodir o Natal em Maringá o Papai Noel que entra na Avenida Serro Azul para chegar, passar antes na Praça Pedro Álvares Cabral e enfim Praça da Catedral. E falando de Avenida Serro Azul, que está totalmente iluminado, pensa que a cidade está muito mais iluminada esse ano, são 2.900 e 1.000 árvores que receberam iluminação. A cidade tem muito mais praças, são 25 praças iluminadas para essa grande festa e o Parque do Japão também todo iluminado esperando você para essa grande festa. E a novidade esse ano lá no Parque do Japão é que vai ser feito um túnel com materiais de bambu. Estou super curiosa para ver esse trabalho e o Parque do Japão sempre muito lindo, fica sempre muito lindo na época do Natal. E a novidade esse ano lá no Parque do Japão é que vai chegar e vai chegar e vai chegar e vai chegar e vai chegar. E a novidade esse ano lá no Parque do Japão é que vai chegar e vai chegar. E a novidade Amém. É a Maringá Encantada 2022 só começando a abertura oficial nessa sexta-feira, 18 de novembro, uma noite super agradável e uma programação super legal que vai acontecer na Praça da Catedral. Logo mais às 21 horas tem show de Lucas Lucco. E você pode ver através do fatomaringá.com a parada e abertura oficial da chegada do Papai Noel que está se encaminhando para a Praça da Catedral. Nós voltamos a qualquer momento com mais imagens dessa linda festa que prossegue até o dia 8 de janeiro de 2023. Ligiane Ciola, José Carlos Leonel e o Papai Noel e a Mamãe Noel para a Maringá Encantada que está só começando. Ligiane Ciola, José Carlos Leonel e o Papai Noel para a Maringá Encantada que está se encaminhando para a Maringá Encantada que está a ser realizado.